Estamos de volta para um momento que vai harmonizar perfeitamente com a sua noite de quarta-feira. A minha convidada, que é minha queridinha, ela ganhou seu primeiro violão aos 9 anos. Aos 12 já compõe as próprias músicas. Agora foi com a ajuda da internet que ela transformou Tchubaruba, se lembra? Num hit. E esse hit trouxe o reconhecimento e a fama. Ela me disse que vai fazer 23 anos. É uma senhora. É uma senhora. 23 anos, veja só. Mais velha, mais madura. Ela vive atualmente em Portugal, mas veio para o Brasil para uma nova turnê. E o nome da turnê é Saudade. Achei esse nome tão bonito. Mas só em Portugal e aqui que sabem o que é isso, né? Estou muito contente. Você demorou muito para voltar. Seu tio estava aqui com muita saudade. Fala quem está aqui, olha. Malu Magalhães. Obrigada. Imagina, meu amor. Malu Magalhães. 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 A coisa mais intimista. Malu Magalhães. Malu Magalhães. Malu Magalhães. Eu adoro. É, não é demais? Eu acho máximo. Acho que tem várias vantagens, assim. Eu acho que é uma roupagem muito bonita, acho que a gente vê assim números clássicos, sabe? Grandes momentos da música, nossa voz e violão. Que é onde a música acontece, né? Onde a música nasce. Exatamente. O compositor ali com o violão, ou se não o cantor com um instrumento assim, é muito íntimo. Acho que combina com o meu tipo de música. É uma forma mais, eu diria, nua, de verdade, né? É, e revela coisas que de repente, com arranjo, não ficam tão na cara, né? Exatamente. Não sei se eu vou falar alguma coisa errada aqui, se me corrija. Não, mas qualquer coisa eu corrijo. Dia 27, esse vai ser agora no Tom Brasil, né? É, tá convidado. Obrigado, meu. Qual é que dia é? 27 é sábado. Sábado. Olha que maravilha. Bastante possível. É, então show no dia 27, agora em São Paulo, na Tom Brasil. Tom Brasil. Às 10 horas da noite. Às 10. Pode ir às 22 horas também, que ela não vai ficar jateada. Dia 2, isso já de setembro, no Rio, no Vivo Rio. No Vivo Rio. É um belo teatro, você vai gostar. Esse também, às 10 da noite. Também, é. Tá. Bom, você começou a carreira, você era um bebezinho. Por isso que eu te chamo também de sobrinha até hoje. Primeira vez que você veio aqui, você era, não diria de colo, mas muito próximo disso. Acho que foi em 2009. Vamos ver de novo? Vamos. Roda. Roda. Bom, na verdade, o meu pai, apesar da profissão de engenheiro, ele toca muito violão, né? Tá. Aí, vira e mexe, ele chegava em casa, assim, depois do trabalho e tocava um violão e eu ouvia, né? Queria fazer mesmo igual. E comecei a tentar tocar e fiz umas aulas e tal. Ficabei lá ganhando as aulas. Mas a professora era boa e daí eu comecei a pesquisar mesmo, por curiosidade. Primeiro comecei pelo Elvis, né, que todo mundo conhece. E comecei a pesquisar. Eu tinha muita curiosidade, assim, lá pelos meus onze, doze... A coisa é uma bonitinha, coisa é uma bonitinha. E agora é mãe. É, pois é. Como é que tá essa fase lá? Mas eu fui rápida também. Fumar. Eu me lembro que eu fiquei espantado que eu me encontrei com você. Aí, você disse, eu disse, pô, vai casar? A gente tem que fazer isso um dia na vida. Tem que casar, amor. Tem que casar. Como é que tá sendo essa fase de Malu, mãe? Ah, pode ser, eu, assim, eu nem falo muito pra não desanimar quem não teve bebê ainda, mas, nossa, é um trabalho sem precedentes, assim, uma coisa... Mas Deus é sábio dar bebê pra quem é jovem, porque eu vou dizer, não é mole. Nossa, não é fácil, meu Deus. E porque começa assim, você já não dorme direito. E não é uma noite, assim, são meses... São toda. Nossa, a pessoa já não dorme direito. Aí, de dia, aquela loucura, né? Aí, quando eles crescem, você vai ter saudade dessa época que você não dormia. Pois é, entendeu? Pode ter certeza. É, eu também acho. Bom, você acha que a Luísa, de alguma maneira, influenciou você em composições, em postura, ou foi uma coisa só, vamos dizer, emocional pra você? Não, acho que influenciou muito, assim. Acho que dá, assim, uma plenitude que acho que só uma criança mesmo. Não sei, é... Realmente, eu nunca me senti, assim, tão plena, sabe? Muito embora eu tenha poucos momentos, assim, de calma, sabe? Que eu posso sentar e, assim, respirar fundo um pouquinho. Quando eu tenho esses momentos, eles são, assim, muito mais... Muito mais em paz do que eu já senti antes. Acho que é uma sensação de... De que tá tudo bem, assim, de que... Sei lá, de que tá tudo bem, né? Se ela tá bem, tá tudo bem. Lógico. É, nossa, muito legal. E influencia em vários outros fatores também. Acho que eu fiquei mais... Mais calma, assim. Eu tinha medo, eu pensei, nossa, eu sou uma pessoa sentimental, emotiva. Será que eu vou ter a bebê e vou ficar, assim, impossível, sabe? Vou ficar, nossa, vai tudo por água abaixo. Tudo que eu... Toda calma que eu já consegui conquistar vai por água abaixo. Mas não, eu fiquei... Pelo contrário, né? É. A gente fica... Acho que por uma necessidade da natureza mesmo. A gente fica mais calmo, mais ponderado, menos explosivo, que é pra aguentar o tranco, né? Seguramente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É. É. Dá pra ouvir mais uma? Claro, quantas você quiser. Depois eu vou conversar com você. Quantas eu quiser, é só ficar aqui o resto do dia, da noite e tudo. Eu fico, pode deixar. Fico ali no cantinho tocando. Ai, meu Deus, que coisa má rica, né? Vai, Malu. Eu tô. Eu tô. Fico ali no cantinho. Pode falar que eu não ligo. Agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem vem tirar meu risco Com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido a alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Pode falar que eu nem ligo Agora eu sigo o meu nariz Respiro fundo e canto Mesmo que um tanto rouca Pode falar nem me importa O que eu tenho de torta Eu tenho de pele e risco Eu vou tambaleando De perna vambar e solta Nem vem tirar meu risco Com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido a alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Nem vem tirar meu risco Com algum conselho que hoje eu passei É batom vermelho Eu tenho tido a alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Se as pessoas tivessem a atitude comportamental Que você de certa maneira descreveu nesse teu texto aí Estava tudo certo Pode acreditar Eu acho também O mundo está muito mais divertido Para começar Ela está assim tão careta Eu tenho achado o pessoal tão radical Nossa eu vejo esses comentários na internet Eu não vejo mais Nossa é difícil Eu não vejo mais Nossa pessoal muito radical Não só haters não Todo mundo está assim Que horror Eu tento ver só o lado bom de tudo Então para que sabe O pessoal sei lá E essa história de canto lírico Você está achando de verdade isso É não Eu conheci estudar canto lírico Eu vi pesquisando assim Comecei a ver assim As grandes cantoras Comecei a ver Todas elas já fizeram canto lírico Italiano Aí resolvi fazer também Não, também quero ser uma grande cantora Também vou fazer canto lírico Aí pronto Comecei a fazer aula Não, e está bonito Deixa eu falar Está estudando importação, tudo? Tudo Não, e fica focando aquelas músicas em italiano Mas você tem uma textura de soprano, né? Pois é Descobri que eu sou uma soprano E que a minha extensão Aparentemente é muito boa Ai que legal Que legal Pois é Assim, eu canto Está bonito assim Eu acho que passei muito tempo Sem conseguir um timbre muito bonito No começo ficava meio ridículo Ficava ainda aquela voz meio A gente chama ovo na boca É, mas depois que estuda Aprende a colocar tudo direitinho A respirar Tranquilo É, nossa, é o máximo Nossa, eu nunca imaginei que eu podia melhorar tanto Eu pensei, putz, vou começar a fazer Não sei se vai resolver muito meu problema Mas resolveu Eu acho que o timbre da minha voz ficou mais Mais firme assim Eu consigo E depois da gravidez mudou muito também Nossa, é impressionante Outra pergunta do seu velho cansado tio Portugal Portugal, nossa, é um país lindo Eu adoro Portugal Nossa, é muito gratificante, sabe? Se se mudar e ser acolhido E ter uma... Sente em casa, né? Porque lá a gente se sente Mas é difícil, sabe, Rony? A gente falar Ah, onde você mora? Nossa, a gente viaja tanto Mesmo assim, nos últimos anos Um dos anos a gente passou muito mais tempo aqui Do que lá, né? É difícil A gente que trabalha viajando não tem jeito, né? É verdade É verdade A gente faz de lá o nosso pouso, né? Quando a gente está descansando Quando você mora lá? É lá, em Lisboa Ah, sim Você não testou a calfacinha nem nada? Não, por enquanto não Às vezes eu vejo que eu já falo algumas expressões, sabe? Às vezes eu já me pego falando, sei lá, no telefone Muito obrigado, com licença Deus, obrigada, com licença Com licença, é verdade É verdade, é verdade Amor meu, estou muito, muito feliz que você tenha vindo Ah, nossa, eu que estou E eu queria encerrar o programa contigo aqui Que hoje, lamentavelmente, todo o seu está chegando ao fim Mas amanhã vai ter mais Claro, eu vou estar aqui te esperando às 10h30 da noite Se você quiser, você pode vir às 22h30 também E se você não vier, a Malu também nunca mais vem aqui Vou fazer greve É isso aí E para encerrar tem mais Tem mais uma da Malu E amanhã eu estou te encontrando aqui Não me fale, por favor Amo você, meu amor Eu também Muito obrigada pelo convite É a coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Cuide dela Pode deixar isso Beijo, meu amor Garantinho Adorei te ver Beijo também Sucesso cada vez maior Obrigada Beijo, amor Até amanhã Até amanhã Eu quero ficar com você Eu Eu quero grudar em você Eu quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau